Após sugerir que as comunidades mapuches poderiam estar por trás de alguns incêndios, o governo do Chile recuou e disse que vai enviar um ministro à região de Araucania para conversar com os nativos. Nas últimas horas, os focos diminuíram para apenas oito. O governo segue afirmando ter quase certeza que alguns incêndios foram criminosos. Há algumas semanas, uma onda de incêndios atinge a região sul do Chile. O famoso Parque Nacional Torres Del Paine chegou a ser fechado por causa do fogo. Até agora, dois idosos e sete bombeiros morreram. Por isso, o governo decretou luto oficial neste domingo nas regiões de Araucania e Biobio.